Bom dia a todos. Estamos aqui no Teatro da Assembleia para realizar os sorteios credenciados para avaliação das propostas habilitadas no programa Assembleia Cultural. Conforme previsto na Ordem de Serviço nº 3, de 1º de novembro de 2017, e no Edital de Chamamento Público para a Formação de Banco de Pareceristas nº 1, de 15 de janeiro de 2019. Neste sorteio serão contempladas as áreas 2, Artes Cênicas Teatro, 3, Artes Cênicas Dança e 6, Música Exceto Erudita, correspondente às categorias das propostas apresentadas no Edital de Seleção do projeto Ocupações Artísticas Teatro. Exibiremos, nesta tela, a lista com os nomes de todos os pareceristas credenciados em cada área e o número atribuído a cada um para o sorteio. Serão inseridas no Globo as bolas correspondentes aos números para que sejam sorteadas. Para cada área artística, serão sorteadas 6 pareceristas, sendo 3, suplentes. Começaremos pela área 2, Artes Cênicas Teatro. A partir de agora, vamos inserir no Globo as bolas com todos os nomes correspondentes aos nomes listados. Número 1, Aline Mendes de Oliveira. Número 2, Altemar Gomes de Monteiro. Número 3, Andréia Sofia Dias Marques. Número 4, Ângelo Márcio Faria Turci. Número 5, Ana Carolina Faria Lírio. Número 6, Bruno Vaz de Melo Magalhães. Número 7, Carlos Renato dos Santos. Número 8, Daniane Gonçalves Reis. Número 9, Daniele Lopes dos Santos. Número 10, Débora Silva de Azevedo. Número 11, Éder Sumariva Rodrigues. Número 12, Gabriel Gomes Cardoso. Número 13, Ellen Cristina Patrício de Novaes. Número 14, Ivânia Kunzler. Número 15, Jader Vinícius Corrêa. Número 16, Jussara Janin Xavier. Número 17, Marcos César Coleta Pereira. Número 18, Renata Fernandes Fontanilhas. Número 19, Talita Jordina Rodrigues. Número 20, Vanícia Gomes dos Santos. Número 21, Miriam Campas de Farias. Então, agora realizaremos o sorteio. Serão sorteados os três credenciados. O primeiro sorteado é o número... Número 15. Número 15, Jader Vinícius Corrêa. Agora sortearemos o segundo credenciado. Número 17. Número 17, Marcos César Coleta Pereira. Sortearemos agora o terceiro credenciado. Número 12. Número 12, Gabriel Gomes Cardoso. E agora nós sortearemos mais três números para os suplentes. O primeiro suplente é o número... 21. Número 21. Miriam Campas de Faria. O segundo suplente... É o número 4. Número 4. Ângelo Márcio Faria Turci. E agora o terceiro e último suplente desta categoria... Número 10. Número 10. Número 10. Débora Silva de Azevedo. A partir desse momento, no próximo sorteio, será da área 3, Artes Cênicas, Dança. Neste momento, nós retiraremos todas as bolas da categoria anterior para novamente inserir as bolas dessa categoria Artes Cênicas, Dança. Área 3. Os números e os nomes correspondentes já estão listados na tela, número de 1 a 11. Lembrando que nós estamos aqui acompanhando pelo canal da Assembleia, pelo YouTube, o sorteio de pareceristas para a formação do Banco de Pareceristas. Lembrando que ainda temos mais duas categorias, essa próxima categoria que iremos sortear é a área 3, Artes Cênicas, Dança. E a próxima categoria é a área 6, Música, Exceto Erudita. Então, vamos inserir agora no Globo as bolas correspondentes a essa categoria. Vamos aos números. Número 1. Aline Mendes de Oliveira. Número 2. Ana Paula Apagaua Penido Vale. Número 3. Andréia Sofia Dias Marques. Número 4. Bruno Vaz de Melo Magalhães. Número 5. Carlos dos Santos Passos. Número 6. Gabriel Gomes Cardoso. Número 7. Jussara Janin Xavier. Número 8. Natália Marina Mendes. Número 9. Simone Cristi Camargo. Número 10. Tiago Luiz de Oliveira da Silva Santos. E número 11. Vinícius Monteiro Lopes. Então, uma vez inseridas as bolas desta categoria, passaremos agora ao sorteio. Serão sorteados três credenciados. E o primeiro sorteado é o número? Número 2. Número 2. Ana Paula Apagaua Penido Vale. Segundo sorteado é o credenciado, número? Número 5. Número 5. Carlos dos Santos Passos. E agora, o terceiro e último credenciado? Número 9. Número 9. Simone Cristi Camargo. Neste momento, passaremos agora para o sorteio dos suplentes. Serão mais três números. O primeiro suplente vai ser o número... Número 1. Número 1. Aline Mendes de Oliveira. O segundo suplente... Número 10. Número 10. Tiago Luiz de Oliveira da Silva Santos. Passaremos agora ao último credenciado, suplente desta categoria. Número 7. Número 7. Jussara Janin Xavier. Agora, nós passaremos à última categoria. Que é a categoria área 6, música, exceto, erudita. Novamente, retiramos todas as bolas do globo da categoria anterior. E iremos inserir as bolas referentes a essa categoria, que é a categoria de número 6. Na tela, exposto ali de número 1 ao 17, os credenciados para essa categoria. Vamos aos números. Número 1. Adriana Caldeira Cortes Costa. Número 2. Amilcar Ferraz Farina. Número 3. Andréia Pelitione Sobreiro. Número 4. Andrei Jan Hoffman Uller. Número 5. Antônio Lincoln Campos de Andrade. Número 6. Carlos de Vasconcelos de Dier. Número 7. Daniel Lemos Serqueira. Número 8. Edésio de Lara Melo. Número 9. Fernando Martins de Castro Sheib. Número 10. Frederico Augusto Viana de Assis Pessoa. Número 11. Jonathan Maximiano do Carmo. Número 12. Marcelo Chiaretti. Número 13. Marcos Vinícius Lopes Albrick. Número 14. Marussa Rodrigues de Lima. Número 15. Mireika Lani de Oliveira Falcão. Número 16. Rodrigo Guilhermo Olivares Olivares. E número 17. Cirilis Leonel Mourão. Agora, neste momento, iniciaremos o sorteio para esta última categoria, que é a área 6, Música, exceto erudita. Vamos ao sorteio do primeiro número, o primeiro credenciado. É o número 13. Número 13. Marcos Vinícius Lopes Albrick. Segundo credenciado. Segundo sorteado é o número... Número 9. Número 9. Fernando Martins de Castro Sheib. E agora, o último, o terceiro e último credenciado é o número... É o número 1. Número 1. Adriana Caldeira Cortes Costa. E, novamente, assim como as demais categorias, sortearemos mais três números que são para os suplentes. O primeiro suplente é o número... Número 16. Número 16. Rodrigo Guilhermo Olivares Olivares. O segundo suplente é o número... Número 8. Número 8. É Décio de Lara Melo. E agora, por fim, o último número sorteado é o suplente... É o número 4. Número 4. Andrei Jean Hoffman Uller. Assim, finalizamos a categoria 6, Música, Exceto Erudita. Agradecemos aos credenciados no Banco de Pareceristas do Programa Assembleia Cultural. Informamos também que o resultado do sorteio, que acaba de ser realizado, será publicado no Diário do Legislativo e na página da internet da LMG, www.almg.gov.br barra ALMG Cultural. Desejamos a todos um bom dia. Obrigado.